Obrigado, senador. Tem uma estrofe da música O Caçador de Mim, do Milton Nascimento, que ele fala nada a temer se não ocorrer da luta, nada a fazer se não esquecer o medo. E acho que isso deu o Caçador de Mim, para mim é exatamente o nosso ponto, quer dizer, o maior medo nosso é correr da luta, a gente não pode correr dela. E, lógico, a gente tem medo de como as coisas estão indo, mas temos que esquecer o medo e seguir em frente, acho que é esse o nosso caminho. Muito bem, passando dos próximos convidados, a gente vai poder, acho que, conversar muito sobre isso ali para frente. Então, Sérgio Rosa, conselheiro do CDS, presidente da Companhia de Previdência Aberta Brasil Preve. Por favor. Alô. Bom dia a todos, também bom dia a todos aqui do nosso painel, bom dia a todos vocês, obrigado mais ou menos, mais uma vez ao CDS por essa oportunidade de a gente estar fazendo esse debate. Eu vou um pouco na mesma direção do Cristóvão, sem me pronunciar se eu sou mais otimista ou pessimista, acho que aí a questão de prognóstico é muito difícil de saber, mas sempre acreditando que a gente tem que realmente investir cada vez mais no debate, mas também acho que a questão fundamental ao discutir financiamento do desenvolvimento sustentável é a gente criar os mecanismos para aumentar o grau de consenso do que a gente acredita seja o desenvolvimento sustentável. porque sem esse grau de consenso, todas as possibilidades de financiamento, seja através dos incentivos ou desincentivos fiscais, da articulação de recursos públicos ou privados, da definição de horizontes de investimento em determinadas tecnologias mais inovadoras e mais limpas, tudo isso fica muito difícil e mesmo os recursos disponíveis e existentes são difíceis de serem direcionados para o financiamento de algo cujo grau de consenso, não só em nível nacional, mas também em nível internacional, é ainda bastante baixo. Nós temos no mínimo hoje três grandes economias do mundo, Estados Unidos, China e Rússia, que realmente não acreditam em boa parte daquilo que se declarou no painel do clima sobre o impacto da produção humana, basicamente da emissão de carbono e a possibilidade de estar direcionando o mundo para o aquecimento global. Nós tivemos recentemente, por exemplo, eu, o Jacir Afonso e a Maria Luíza, representando o Conselho de Direito Econômico e Social num debate com a Câmara Cível Russa em Moscou e o presidente da Câmara Cívica da Sociedade Russa declarou que está coordenando um painel de cientistas que vai fazer um pronunciamento no sentido de mostrar que, em vez do mundo estar caminhando para o aquecimento global, está caminhando para um resfriamento global. Nós somos obrigados a respeitar, evidentemente, a opinião de um representante que tem tanta legitimidade quanto nós temos no diálogo e na representatividade da sua sociedade civil. Mas isso só demonstra como o Obama não pode ir ao mundo, talvez declarar as convicções que ele possa ter pessoalmente, porque entraria em contradição com aquilo que é a opinião avassaladora da sociedade americana em relação a esse tema, como a China não pode tomar medidas mais dramáticas, embora até venha tomando, porque tem uma prioridade enorme no sentido de gerar emprego e garantir aquela inclusão daquela população enorme na base produtiva da economia chinesa. Ora, sem consenso em nível mundial, estabelecer políticas para comércio de carbono, de crédito de carbono, estabelecer políticas para incentivar e direcionar a produção energética do mundo, estabelecer políticas para favorecer uma série de coisas relevantes do ponto de vista da transferência de recursos dos países mais ricos, que neste momento, inclusive, enfrentam suas próprias crises, muito profundas, diga-se de passagem, estabelecer mecanismos internacionais, seja do ponto de vista de transferência, de alocação de recursos, de trocas para que os países possam preservar suas florestas, por exemplo, um debate que vem acontecendo há tanto tempo, se interessa ao mundo que os países que ainda detêm florestas importantes possam preservar suas florestas, não deveria o mundo ajudar a financiar a preservação dessas florestas? Mas como estabelecer esse debate, quando, primeiro, o consenso sobre essa preservação não é tão elevado assim, e, segundo, evidentemente, talvez também uma falta de consenso utilitária, não se há, portanto, tanto interesse em transferir qualquer tipo de recurso para que esses países possam fazer isso. No Brasil, nós também temos essa falta de consenso, e ela se manifesta de uma maneira deseconômica muitas vezes. Vamos pegar um tema muito claro, muito simples, que todo mundo vive o tempo todo, que é a questão de energia. Nós precisamos produzir energia. Energia tem um valor não só econômico como social. Precisamos produzir energia a um preço módico, porque se a energia for muito cara, ali encarecer o bolso das pessoas, encarece a produção e tira a competitividade da economia. Temos um potencial hídrico, mas todo aproveitamento do potencial hídrico brasileiro esbarra na ocupação de áreas que até hoje não foram ocupadas por uma atividade produtiva. De um lado, o planejamento energético brasileiro decide fazer e aproveitar alguns potenciais hídricos no Xingu, por exemplo. De outro lado, há uma resistência grande da sociedade que impõe N restrições, muitas vezes, não vou dizer exageradas, não quero fazer julgamento, mas, enfim, faz um combate forte. E nós temos, muitas vezes, uma deseconomia nesse processo, seja pelo retardamento da solução energética, e o retardamento já é uma deseconomia, seja pelo acréscimo de custo nisso, que também gera uma deseconomia. Então, isso tem a ver diretamente com financiamento. Financiar o desenvolvimento energético brasileiro com um grau maior de consenso da sociedade, com certeza é muito mais barato do que financiar esse desenvolvimento energético brasileiro com um grau menor de consenso da sociedade, com um grau grande de atrito, onde você licita uma obra, demora para obter licenciamento, modifica, obviamente, a relação de retorno do investimento que é feito, impõe dificuldades adicionais à execução daquelas obras. Enfim, a energia é um bem importante para toda a sociedade. Todos nós comemoramos quando, luz para todo, consegue levar a energia para aqueles lugares onde a população vivia na escuridão e, ao mesmo tempo, temos uma dificuldade muito grande. Os mesmos, provavelmente, as mesmas pessoas preocupadas com o aspecto ambiental e social comemoram a chegada da energia naquelas populações que vivem à margem da civilização, pela falta de acesso à energia, e, ao mesmo tempo, muitas vezes está se questionando se a gente deve construir usinas no Rio Xingu. Então, aumentar o grau de consenso em relação às opções que nós temos é um aspecto extremamente importante para que se possam definir as políticas de financiamento. Volto a dizer, recursos, provavelmente, existem, não de maneira infinita, mas não de maneira tão restrita quanto se possa imaginar. O direcionamento desses recursos, públicos e privados, assim como das políticas de incentivo e desincentivo, carecem, sim, de um grau maior de... O senador Cristóvão citou um caso aqui, quer dizer, no meio da crise, com o objetivo de manter o aquecimento da economia brasileira, manter a geração de empregos, ou com a política de desoneração fiscal da indústria automobilística. O curto prazo, preocupado com a questão estritamente social do emprego, gerou uma política aparentemente contraditória, com uma percepção de longo prazo, onde a indústria automobilística não deveria ser a indústria prioritariamente favorecida por uma política de incentivo fiscal. Então, de fato, precisamos pensar nessas três dimensões do que a gente pode chamar de desenvolvimento sustentável. Se a gente não pensar nessas três dimensões e aumentar o grau de consenso em torno de qual é a melhor combinação, a melhor equação para lidar com essas três dimensões, a gente tem dificuldade de articular os instrumentos de financiamento. Quais são as três dimensões fundamentais? Obviamente, ambiental, importantíssima, social, e a social é essencialmente a geração de emprego. Eu não consigo ver outra forma, podemos ter políticas que mitigam a pobreza extrema, mas, essencialmente, a inclusão vem pela geração de emprego. E a econômica, a geração de emprego só ao qual é quando você tem uma economia competitiva capaz de gerar ocupação para a maior parte da sociedade. Economia competitiva exige que se explore todas as potencialidades, mas que também invista em inovação. No mundo hoje, você pode deixar de ser competitivo muito rápido. A Europa está demonstrando isso. Em menos de 50 anos, há um deslocamento enorme da importância econômica de diversos países da Europa, pela perda de competitividade, pelo deslocamento da produção para outros ambientes. É algo que ninguém domina isoladamente, é um jogo entre os países, onde cada um, como disse o senador novamente, representa prioritariamente o seu país e até que se encontre uma equação para lidar com isso. Nós vamos conviver com esta situação, ou seja, as articulações em nível mundial se dão a partir de países, de forças nacionais articulando seus interesses nesse cenário internacional. Então, essa dimensão econômica é extremamente importante. Tomara que a gente pudesse gerar uma economia competitiva, inclusiva, geradora de empregos, de qualidade e em quantidade suficiente e que, para isso, a gente tivesse consenso de quais são as novas tecnologias nas quais a gente deve investir e que, se, por exemplo, a gente acreditar que energia solar é uma boa alternativa de investimento, deveriam existir incentivos suficientes para isso. A China, por exemplo, decidiu investir pesado na questão da energia solar. Em dez anos, se transformou na produtora de metade dos painéis de energia solar do mundo, com o tamanho daquela economia e com uma decisão política centralizada, decidiu utilizar em larga escala, não só para a questão energética local, como também para se inserir na produção de um elemento importante para o mundo. Então, ela já ocupa hoje metade da produção dos painéis de energia solar do mundo. No Brasil, quais os consensos nós temos em relação a isso, do ponto de vista de incentivar a inovação, sobretudo a inovação direcionada para aumentar a competitividade da economia e, ao mesmo tempo, aumentar a parcela do que a gente pode chamar de novas tecnologias verdes, limpas, sustentáveis, que a gente possa ter. Esta é uma questão chave. Nós temos hoje um investimento muito elevado em infraestrutura, absolutamente necessário para dar conta da defasagem histórica que nós temos em infraestrutura, seja a questão de estrada, de portos, de ferrovias, rodovias, seja a questão de saneamento, de energia elétrica, uma série de coisas, absolutamente fundamental. Vamos gerar empregos enquanto estivermos nesse ciclo. Essa infraestrutura precisa ser construída a um preço e a um custo razoavelmente baixo, senão isso vai gerar uma deseconomia no futuro. E precisa sustentar uma economia que utilize essa infraestrutura para que ela não fique em desuso, como em algumas economias da Europa, de novo, citando um exemplo. Houve um enorme investimento em infraestrutura e aquelas estradas hoje, aqueles portos, aquelas não são ocupadas por uma capacidade produtiva que dê sentido econômico a todo aquele investimento realizado. Articular todas essas questões, essas preocupações, a dimensão ambiental, a dimensão social e a dimensão econômica não é uma equação simples. Muitas vezes a gente se torna pessimista porque esses interesses todos colocados na mesa se tornam tão complexos que achar uma equação adequada, mas acho que é o grande desafio. É o grande desafio. Se a gente está aqui justamente proposto a fazer um diálogo social, não tem como não reconhecer a legitimidade dos que querem aumentar a capacidade produtiva do país, porque isso inclui, gera emprego e gera a inserção econômica do país no mundo. Aqueles que querem melhorar as condições sociais e aqueles que querem ajudar. Cada um dá um pouco de prioridade nessa agenda e é natural que as pessoas tenham mais aderência a uma ou outra questão, mas uma não vai viver sem a outra. E é a interlocução dentre essas agendas que vai gerar o conceito de desenvolvimento sustentável. Aumentando o consenso em torno disso, acho que a gente chega muito mais facilmente às soluções de financiamento, porque, volto a dizer, não vou entrar nesse detalhe, acho que existem mais recursos disponíveis para financiar essas questões do que a gente possa imaginar. A questão é ter consensos para que as políticas se dirijam e incentivem a migração desses recursos. É isso, queríamos. Eu acho que, pegando um comentário sobre essa fala, Sérgio, eu estava em 92, acompanhando a em 92 e eu acho que nós não somos suicidas como espécie. Nós queremos avançar. E eu acho que, quando a gente ouve, e eu estava lá em 92 e eu não ouvi ninguém, como um presidente de um fundo de previdência que está olhando décadas à frente, falando e pensando nisso que a gente está falando e pensando aqui. Isso é um motivo de que a gente tem caminhos para avançar. Eu acho que a gente está conversando num nível e num grau, quer dizer, de clareza sobre o que está acontecendo, que eu sou cético quanto ao nível de ceticismo da humanidade. Eu acho que a gente não consegue enxergar uma coisa tão claramente errada e não fazer nada tendo meios para isso. Nós estamos começando a ter os meios. É que é tudo muito rápido. E a gente acho que está meio, assim, apavorado frente à velocidade da mudança. Mas a gente está enxergando o que está acontecendo agora num nível que a gente jamais enxergaria. E eu acho que ouvir isso de alguém na sua posição é uma excelente notícia. Obrigado. Passando ao próximo, então, por favor, para o Guilherme Narciso de Lacerda, diretor de Infraestrutura Social, Meio Ambiente, Agropecuária e Inclusão Social do BNDES. Bom dia. Bom dia a todos vocês. Quero cumprimentar a todos os participantes dessa oportunidade de fazer esse debate prévio a Rio+, na sequência de outros que já ocorreram. Quero cumprimentar a todos os integrantes do CDS. Acho que nós temos uma oportunidade especial agora, depois de 1992, para aprofundar o debate internacional e nacional em torno deste tema tão fundamental que está deixando de ser apenas uma discussão inicial, de uns tempos atrás, de ONGs, de entidades específicas, para ser um tema efetivo da nossa vida. Um tema que vai estimulando o surgimento de programas na televisão, nos rádios, nas universidades e, ao supor que vai ocupando corações e mentes de empresários, de lideranças, apesar de todas as restrições que foi colocada aqui pelo senador, em termos dos desafios e das dificuldades de pensar o longo prazo e atuar no curto prazo. O BNDES, como o principal agente de desenvolvimento, de financiamento do desenvolvimento brasileiro, com a sua história, está se preparando para atuar de forma efetiva nesse momento da Rio+, 20. O entendimento que temos é que o conceito de desenvolvimento não se coloca exclusivamente, em termos específicos de meio ambiente, mas em termos de um novo modelo de desenvolvimento, com inclusão produtiva, com um novo pensar em termos de processo produtivo e de utilização dos insumos e do consumo, da organização do consumo. Então, não é uma questão exclusiva de processo produtivo, é uma questão de organização toda, de um processo levando até mesmo a questão dos resíduos, a questão do consumo. O BNDES vai fazer 60 anos agora, está fazendo agora, exatamente neste momento da Rio+, 20. Então, será a oportunidade de fazer uma série de temas, uma série de criar uma série de oportunidades para debater, junto com outros bancos de desenvolvimento do mundo. As principais agências multilaterais, elas se encontram pequenas, acanhadas, limitadas, para contribuir e atuar nesse processo de desenvolvimento, nesse momento que nós temos no Brasil. Refiro fundamentalmente ao Banco Mundial, ao BIRD e outras agências, que têm restrições hoje de recursos e para atuar nesse contexto que há uma demanda muito grande em todos os países emergentes e em países mais necessitados de investimento, é o caso da África. Então, o BNDES deverá ser, a partir de agora, o coordenador desse grupo de banco de desenvolvimento e vai fazer um esforço muito grande para incluir nesta agenda internacional o debate efetivo do desenvolvimento sustentável em outras bases, em outros níveis. Acho fundamental e considero necessário que nós pensemos o Brasil de 2012 e vamos aproveitar os 60 anos do banco e olhar o Brasil de 1952. O Brasil passou por uma transformação social e demográfica que, em 50 anos, em uma geração, se nós olharmos aqui, se nós perguntarmos para nossas vidas, aqui, nossa história, quase todos aqui, mais de 80% têm um pé no interior, têm um pé na roça. E isso em 50 anos. Aquilo que os Estados Unidos demorou 100 anos para fazer, está certo? Para fazer, para mudar a sua matriz demográfica e que a Europa demorou 200 anos. O Brasil demorou 50 anos para mudar a sua matriz. Em 1950, nós tínhamos quase mais de dois terços da população morando na zona rural e um terço morando nas cidades. E hoje nós temos 80 e tantos por cento morando nas cidades e temos menos de 20% morando na zona rural. Hoje nós temos 5.565 municípios. Temos uma distribuição demográfica, uma integração de cidades muito ruim de integração e de construção, de simplificações para atender a necessidade de serviços, a necessidade de consumo. Então, temos uma matriz, uma rede de cidades muito disforme, com regiões muito desiguais, montadas, estruturadas dentro de uma desvaloridade social que dispensa fazer discursos aqui sobre a nossa desvaloridade social. Então, como construir um novo desenvolvimento dentro dessa matriz, dentro dessa história que nós temos no Brasil, da forma em que se deu uma urbanização acelerada, com as sub-cidades que nós temos no Brasil, as submetrópoles, com as carências de transporte, com as carências de habitação, com as carências de saneamento básico, educação, saúde, tudo isso que nós sabemos, como fazer essa interferência para gerar desenvolvimento e, ao mesmo tempo, mudar o padrão. Esse é um grande desafio. Então, nós entendemos que o papel de um banco de desenvolvimento, que tem que estar à frente do seu tempo e tem que dar sinais para o mercado, dar sinais para os empreendedores, dar sinais para os agentes, para os players que atuam, é exatamente esse, de estimular esta mudança. Agora, estimular para sair de modelos de demonstração, para exemplos pequenos, para ações que tenham escala, ações que tenham tamanho, que realmente levem a mudança nesse padrão do processo produtivo e no processo de organização, até do consumo. Então, a palavra, as palavras são muitas. É inovação, é buscar novos modelos produtivos, mais eficiência, é buscar interferir nesses projetos maiores que o banco financia. Então, de um lado, nós temos a regulação, que as políticas têm que ser construídas, a regulação, ou seja, aquela normatização, e, de outro lado, nós temos que construir estímulos, estímulos, através de taxas de juros diferenciadas, através de prazos mais longos para os financiamentos, através de algumas alternativas favoráveis para que esses investimentos saiam de um padrão antigo, do padrão anterior, para um padrão novo. considero central ressaltar que esses investimentos, para que eles realmente se consolidem, sejam realmente assimilados pelos tomadores de recursos, eles têm que ser negociados, têm que ser construídos consensos, e têm que ser construídos, têm que ser feitos de uma forma, num diálogo, em que leva a essa mudança. E vou citar um exemplo objetivo, vou citar um exemplo objetivo. O Sérgio lembrou a questão das ideelétricas, dos grandes projetos que nós temos no Brasil. Nós sabemos da necessidade de financiamento e de investimentos em energia. Então, o banco, ciente dessa necessidade, e como o principal agente financeiro desses grandes projetos, criou e consolidou, e já existe dentro das estruturas do banco, subcréditos sociais. Então, se nós temos investimentos maiores que 100 milhões, há a obrigação de ter uma parcela que, no mínimo de 0,5%, no mínimo de 0,5%, muitos poderão dizer pouco, isso é insatisfatório, mas tenta-se buscar alternativa para aumentar esse percentual, para investimentos sociais, nas regiões em que está sendo feita a intervenção. Então, se nós temos um belo monte, que está sendo construído, e que tem um impacto inevitável, inexorável naquela região, então, o agente financeiro, junto com todos os outros órgãos que estão atuando ali, precisam construir soluções para o durante e o depois. Porque, se não, nós deixamos uma marca perversa naquele contexto em que foi atingido com aquela transformação. Fazer desenvolvimento implica fazer desequilíbrios, implica em mexer num equilíbrio anterior. Isso não é inevitável, inexorável. Implica interferir em equilíbrios. E como interferir em equilíbrios e você não deixar desequilíbrios tão perversos em termos de meio ambiente e em termos sociais. Então, criou-se essa alternativa do subcrédito social. Mas isso não é o suficiente. Então, criou-se programas para fazer ações no entorno dos grandes projetos. Vou citar um exemplo concreto também. O que está acontecendo em Pernambuco, em torno do bloco de investimentos em swap. Ali nós temos investimentos grandes em torno do porto, em termos da refinaria, em termos de várias grandes empresas que estão se instalando em Pernambuco. Então, não basta apenas fazer as grandes obras, fazer os grandes projetos, se você não pensar numa forma de inclusão produtiva daqueles que vão ficar à margem ou que vão ficar nas frestas desse desenvolvimento. Então, nós temos que criar. E não pode ser uma coisa com pequena centralidade política. Não pode ser uma coisa subsidiária. Uma coisa como se fosse a LBV. Uma coisa para assistência social. Tem que ser uma ação que, com todo respeito às políticas assistencialistas, necessárias e fundamentais num país que tem a desigualdade social que nós temos. Então, tem que ter ações concretas para dar condições a esses que não vão ter participação direta naquele investimento. Então, nós temos um programa. Ainda ontem teve uma reunião do Conselho Gestor da Sustentação, junto com o governo do Estado, o governo do Estado de Pernambuco, junto com várias entidades, junto com vários órgãos, o BNDES e diversos outros, atuando no caso de Soar. Poderia dar outros exemplos. No caso de Giral, de Santo Antônio, no caso de Belo Monte, enfim. E agora estamos iniciando um debate para as regiões de fronteira, por uma iniciativa, uma demanda do Ministério da Integração Nacional, discutir as regiões de fronteira, o que acontece nas regiões, que tem regiões carentes, problemáticas no Brasil, que precisam ser tratadas também com uma especial atenção. Então, no nosso entendimento, isso é fazer o desenvolvimento diferente do que fizemos até agora. Então, eu penso que tem um mundo de coisas para serem colocadas, e esse sistema de fazer essa preparação em diversas mesas, eu acho que ele é objetivo, ele é importante. E, mesmo assim, aqui dentro nós temos uma série de coisas amplas. Poderíamos aqui fazer um debate sobre saneamento. Estamos fazendo aquela mudança em Rondônia, com Santo Antônio e Giral, e o saneamento de Porto Velho, uma cidade que cresceu aceleradamente em três, quatro décadas, que não tem saneamento. Então, isso implica em curso. Qual é o mecanismo para você viabilizar esse saneamento, de tal maneira que realmente haja um desenvolvimento satisfatório, integrado em uma cidade com um padrão de vida necessário, como nós buscamos. Então, eu acho que isso é coisa para nós pensarmos. Agora, o que acontece no Brasil, como foi lembrado, de uma maneira, a matriz energética mudou de forma muito acelerada, e vem mudando. Energia eólica eram desejos, hoje a energia eólica ganhou respeito, ganhou importância, e ganhou fluxo de caixa. A discussão ganhou fluxo de caixa. Hoje em dia tem-se fluxo de caixa calculado, definido, os fundos de investimento, os fundos de previdência, o banco financia, a energia eólica no Brasil. E assim nós poderíamos colocar outros exemplos. Então, tentando arrematar, dentro desse tempo, vou fazer três citações finais de investimento dentro desse tema que foi colocado. Primeiro, o Fundo Amazônia. O Fundo Amazônia foi criado a partir de uma discussão em 2006, de Nairobi, no Quênia, em 2008, foi feito o decreto do Presidente da República, em agosto, iniciou-se efetivamente em 2010. Esse ano já temos 27 projetos. Em todo o fundo do Amazônia tem muitas críticas, é preciso conhecer os avanços que foram, as dificuldades que ocorreram nesse período inicial. O ano passado foram feitos desembolsos da ordem de 60 milhões, esse ano está previsto fazer desembolsos da ordem de 102 milhões. Tem projetos muito interessantes, vinculados a universidades, vinculados a prefeituras, vinculados a governos, vinculados a entidades não governamentais, em praticamente todos os estados daquele biólogo. Então, a questão do Fundo Amazônia, acho que é uma experiência rica, que nós precisamos aprender com ela, aprender com os erros que ocorreram também, recursos da Noruega, recursos do KFW e recursos da Petrobras. O segundo, referência objetiva para ser considerada em todos os debates, o fundo da Mata Atlântica, que o BNDES criou a partir de 2009, e que, no somatório de desembolsos e de ações concretas, ainda esta semana eu estou falando de coisas concretas, coisas de aprovações que estão ocorrendo agora. Está certo? Esses meses, eu estou no BNDES desde fevereiro, e já esta semana, agora terça-feira, vai ter mais aprovação de mais uma área do Mata Atlântica. São 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, para a preservação de regiões, de reservas naturais, que estejam bem definidas, bem organizadas, e que tenham atendido àquelas exigências. Ainda são exigências muito complexas, muito amplas, e que precisam ser aprimoradas. Mas isso é um avanço, não existia. Não no conjunto, nós vamos ter 15 a 18 projetos, 45 milhões de desembolso, para preservar pedaços de matas, espalhados em todos os estados, que ainda têm pedaços de Mata Atlântica, que é um pedaço ainda muito menor do que nós gostaríamos. E, por fim, agora em fevereiro, foi feito o lançamento pela ministra do Meio Ambiente e pelo presidente do BNDES, no Rio de Janeiro, e nós estamos fazendo um esforço agora de divulgar, porque, às vezes, fica dentro das estruturas de bancos, de governo, pelas estruturas técnicas, e isso não chega ao seu objetivo maior. É a questão do fundo de mudança do clima, o fundo do clima. Somando, 2011, 2012, tem recursos disponíveis, com taxas de juros muito pequenas e prazos longos, para estimular as empresas a migrarem para investimentos mais convenientes, em termos de benefícios para a mudança do clima. Em termos de modal de transporte eficiente, em termos de redução da desertificação de regiões, mudanças de caldeira, mudanças de máquinas, em termos de criação de alternativas de energias renováveis. Então, isso são ações concretas que nós estamos fazendo. Mas isso ainda é muito pouco. E eu queria fechar essa minha intervenção. Eu não resisto, eu estava ouvindo o senador Cristóvão fazer o comentário dele, e eu já o acompanhei de um certo tempo, eu, tal como ele era professor, ele disse que é, mas ele não é mais tanto professor, mas ele era no início dos anos 80, e nós participamos de uma mesa em Juiz de Fora, talvez não se lembre, mas eu me lembro, porque eu era um admirador, ele era antes de ser reitor, participamos de uma mesa em Juiz de Fora, e ele contou uma história que eu não vou resistir de contar, que talvez ele não se lembre. Ele dizia que uma vez estava indo em Manaus, professor Cristóvão, e estava de carro, e aí alguém o pegou, o professor fazia uma palestra, e do lado passou uma pessoa no Fusquinha, no Fusquinha, e que, imagina o calor de Manaus, isso é ele que contou, estou reproduzindo uma história de 1982, 83. E alguém fechou, aquela pessoa fechava o vidro do Fusquinha, para as pessoas que olhassem para ele, imaginassem que ele tinha ar refrigerado no carro, e ele não tinha. Então, ele suportava aquele calor, e isso só confirma, não é isso? Então, eu estou contando essa história, e o que tem a ver isso com o nosso caso aqui? As pessoas querem conforto, e querem ser admiradas tendo conforto, isso é um direito das pessoas de terem conforto, é um direito das pessoas de terem tudo aquilo que o desenvolvimento oferece. Então, é como fazer, chegar esse conforto a todos, dar o ar refrigerado para todos os carros, naquela época era uma coisa raríssima, hoje em dia, conseguimos colocar ar refrigerado no nosso carro, mudamos o padrão de consumo, mas colocar ar refrigerado implica em energia, implica em ter mais gastos, implica em uma série de impactos sobre o meio ambiente. Então, eu acho que esse é o desafio que eu queria colocar, contei essa história, porque eu acho que ela marca bem, valoriza nas nossas mentes, aquilo que nós estamos debatendo aqui, de financiar o desenvolvimento. Então, era isso, muito obrigado. Guilherme, obrigado. E acho que eu leio um pouco esse seu comentário final na linha de que realmente as pessoas têm aspirações, e acho que uma das coisas que está na raiz do nosso desafio é exatamente atender essas aspirações e o que de fato elas são. Quer dizer, qual é a aspiração que a gente realmente precisa para crescer, mas eu queria só comentar uma coisa que apareceu nas três falas até agora, que é, você colocou uma frase dizendo que investir é interferir em equilíbrios, e eu poderia dizer que é mexer com interesses. Ou seja, na verdade, nós estamos falando, nas três falas, a questão dos interesses constituídos, seja nacionais, seja dificultando os consensos e as prioridades, como o Sérgio falou, também claramente é o nosso processo de superação. E eu acho que tem um exemplo que a gente certamente vai tocar na próxima rodada do debate, muito presente, e a gente não vai fazer talvez a nossa transição de um golpe só, ou de um passo, só vão ser vários passos, e tem um passo que a gente tem para dar agora, que é a questão da concessão das usinas hidrelétricas. A nossa tarifa energética embute uma taxa de amortização muito grande hoje, e a gente sabe que isso vai ser renovado agora nos próximos dois, três anos, é o momento da renovação das concessões, e já está colocada, de uma maneira muito pouco explícita, mas claramente visível, um debate sobre um lado, que é a redução da tarifa para tornar mais competitivos os produtos, e a fonte de investimento se vai, e um outro lado que acredita que a gente deveria usar esse recurso que já está mobilizado, já existe uma economia acomodada nesse preço para financiar o nosso futuro. E essa é o problema que esse embate está acontecendo agora. É uma coisa que a gente vai ter que pensar muito nele, e nós vamos nos defrontar com ele muito em breve. Desculpa, sem querer me alongar, devia ser só o coordenador, mas eu não resisto também. Por favor, passar agora para o Demar Mineiro, então, do Dieze. Obrigado. Lembrando, por favor, as perguntas, quem quiser fazer perguntas, façam as filipetas, que a gente vai começar daqui a pouco, depois do Mineiro. Escrevendo um papelzinho para o pessoal poder organizar, por favor. Tem uma filipeta dentro das pastas. Bom, bom dia a todas e todos. Obrigado pelo convite da Secretaria-Geral da Presidência e do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Talvez o primeiro ponto que eu devo fazer, dado a apresentação que está aí no papel que foi distribuído, é que, na verdade, eu não represento o Dieze na Ibripe. Eu sou um assessor do Dieze na Ibripe. Desde 2003, existe um projeto da Ibripe, que é a Rede Brasileira de Integração dos Povos, uma rede que trabalha com temas de comércio e desenvolvimento, com o Dieze no sentido dessa assessoria. Então, é dessa perspectiva que eu vou falar aqui. A gente tem acumulado bastante nessa discussão sobre comércio, sobre desenvolvimento, sobre financiamento ao desenvolvimento, e um pouco dessas ideias é que eu vou trazer aqui. Na verdade, o tempo é curto, e eu estruturei a fala em três eixos. O primeiro deles é sobre, digamos, essa própria expressão, mecanismos de financiamento ao desenvolvimento sustentável. Na verdade, o objetivo é o desenvolvimento sustentável, e eu vou meio que supor que vocês já fizeram essa discussão. É o que eu vinha comentando com o Sérgio Rosa antes de começar. Essa suposição pode ser uma daquelas suposições de economista. O economista tem essa mania, tem uma piada famosa do economista que está caminhando pelo deserto, tem um balão perdido, não sei se as pessoas conhecem essa piada, tem um balão perdido pelo vento e as pessoas desesperadas descem e perguntam exatamente, a única figura que estava andando lá no deserto, onde é que a gente está? E aí o fulano olha para cima e diz, bom, vocês estão no balão. Aí todo mundo fica desesperado, o pessoal diz, bom, você é um economista, não é? Como vocês adivinharam? Bom, porque você deu uma resposta certa, mas que não serve para nada. Então, eu vou fazer essa suposição de que vocês já têm esse acúmulo do que é o desenvolvimento sustentado, mas pode ser que isso não seja verdade, pode ser que exatamente isso é que as pessoas queriam discutir aqui o conceito. Eu vou tomar simplesmente que a gente está tratando de uma mudança no padrão de produção e consumo e na estrutura de distribuição da renda e da riqueza. Então, eu vou tomar esse conceito e aí depois, se as pessoas quiserem discutir na fase de perguntas, a gente discute. Essa discussão tem sido feita, não só a nível nacional, como a nível mundial. E eu acho que um primeiro ponto dessa discussão, já que as pessoas tocaram no tema do crescimento, é que fazer essa discussão, especialmente a discussão da redistribuição, não, ou da distribuição, é mais fácil num ambiente de crescimento. Porque significa se apropriar em velocidades diferentes das vantagens do crescimento e não tirar de alguém para dar para outro setor. Então, essa eu acho que é uma primeira discussão importante. E aí, eu acho que também a gente cai numa primeira discussão que a gente deveria fazer aqui. Até que ponto, digamos, mas não vou aprofundar sobre isso, só uma menção, a política macroeconômica em geral tem contribuído para o crescimento. Desde 2000, na verdade, nos últimos 20 anos, eu diria, e talvez com a exceção de 2009, 2010, em função das medidas tomadas por conta da crise internacional, o país vive numa situação que eu chamaria de, especialmente desde 2003, crescimento com freio de mão puxado. Você tenta avançar, mas a política fiscal, a política monetária e a política cambial são políticas restritivas ao crescimento. Você tem problemas para crescer e acaba tendo enormes custos. Da mesma forma, se você tenta andar para frente com o carro, com o freio de mão puxado. Então, essa é uma primeira discussão. Tem uma outra que seria da qualidade do crescimento, do sentido do crescimento, que eu acho que é uma discussão importante. Quer dizer, quando a gente está falando em crescer, a gente está falando, nessa perspectiva, na alteração do padrão de produção e consumo. Então, é crescer para isso, crescer já alterando. E, nessa perspectiva, os mecanismos de financiamento, na verdade, eles são instrumentos. Eles são instrumentos em relação àquele objetivo. A gente vem aí de um mundo, de um processo, em que as finanças ganharam um protagonismo absurdo, que descolou o mundo financeiro do mundo da vida das pessoas e criou aí uma lógica guiada pelo mundo financeiro. Eu acho que a crise, a partir de 2007, 2008, colocou uma oportunidade muito boa para a gente fazer essa rediscussão e, especialmente, voltar a pensar nos mecanismos de regulação, e aí eu acho que isso é um ponto interessante, sobre as finanças internacionais. E, aí, voltar a enquadrar o mundo financeiro no sentido de que ele é um mundo de instrumentos para o desenvolvimento e não um mundo em que ele tem autonomia para, digamos, inclusive, barrar o crescimento e o desenvolvimento. E eu acho que isso é importante também para a gente olhar um pouco essas discussões que estão sendo colocadas sobre fundos climáticos, etc., porque, de novo, aparece, e, digamos, a hegemonia financeira, ela permanece disputando, apesar da crise, a ideia de que você, na verdade, transforma a questão ambiental num novo espaço de acumulação financeira. Você cria fundos que são novos fundos que podem ser, inclusive, sujeitos à especulação e que a gente sabe que, na próxima crise, os detentores dos fundos desabam, de repente, é mais interessante abater a floresta que estava lá estreada naqueles fundos. Portanto, esse é um mau caminho. Se você vai continuar mercantilizando ou financiarizando, agora, o mundo ambiental, isso já demonstrou, a crise mostrou para a gente que é um mau caminho. Eu acho que você tem que andar num caminho da regulação e não de pensar, de novo, na criação desses mecanismos financeiros. Finalmente, essa discussão remete a gente, e o senador Cristóvão já citou sobre isso, à questão do imposto taxa sobre transações financeiras, que eu acho que é uma proposta interessante e muito importante estar colocada. Você tem aí vários mecanismos percentuais, uma discussão longa sobre o que você taxa, o que você não taxa, mas eu não vi nenhuma estimativa que ficasse em menos de algumas centenas de bilhões de dólares fazendo, digamos, utilizando esse tipo de taxa, que poderia ser um elemento muito importante para financiar essa mudança do padrão de produção e consumo, nesse sentido, digamos, do ponto de vista dos países mais pobres, também da redistribuição dos recursos à escala internacional. Então, eu acho que volta nessa discussão e dentro dessa perspectiva, dois elementos. Uma, que era a proposta inicial da taxa, onde se falava, inclusive, em alguma coisa de vários zeros depois da vírgula, antes de você chegar ao número, que a taxa teria mais função de regular os fluxos financeiros do que, propriamente, de arrecadar. Mas se coloca também, no período mais recente, essa discussão que o senador Cristóvão estava colocando de como é que você gasta os recursos. Isso é fundamental. Você não vai, a não ser nos momentos de grande volatilidade internacional, sensibilizar as pessoas para esse tipo de taxa, se as pessoas não pensarem como o recurso vai ser aplicado. Isso é um ponto muito importante, que, de novo, coloca a discussão que o que justifica esses recursos é que eles sejam usados para financiar esse novo desenvolvimento, essa transição, essa mudança do padrão de produção e consumo. E não, como está começando a se efetivar no nível europeu, e essa discussão está colocada extremamente madura na Europa, está para ser aprovado em vários países a questão da taxa, que vai ser mais um mecanismo para financiar ajuste e salvar os bancos, o mundo financeiro em crise. Se for para isso, se for para esterilizar os recursos, é melhor que nem seja criada, porque não é disso que se trata. A segunda discussão que eu queria colocar aqui é um pouco, digamos, o aspecto macro da discussão. E aí tem uma larguíssima discussão internacional. Eu acho que no pós-2007, 2008, a gente vive também um ambiente de refazer algumas discussões, mas é importante a gente voltar à situação que a gente tem de fato. Quer dizer, o mundo que se estruturou desde os anos 90, com os acordos de liberalização financeira e liberalização comercial, reservou como destino, entre aspas, para os países, especialmente para os países latino-americanos, a função de exportadores de commodities agrícolas, minerais e energéticas. Ou, no máximo, alguns produtos de precária industrialização, produtos das primeiras fases da industrialização, insumos básicos, que são colocados no mercado internacional. Uma parte, bom, só em si, a produção de commodities agrícolas, minerais e energéticas, tem um enorme efeito ambiental. Só por causa disso, o que a gente vê em toda a América do Sul. Além disso, a entrada da China como um grande consumidor internacional, isso já era verdade no caso das relações antigas. Quando você olha o comércio da América do Sul, por exemplo, com o mundo como um todo, você vê que exatamente o comércio intrarregional ou com os Estados Unidos tem um peso maior dos produtos industrializados. O comércio com a Europa e com o Japão já era fortemente baseado em exportação de commodities. E com a China, muito mais, isso acirrou. Isso causa uma pressão sobre a utilização de recursos naturais absolutamente insustentável. Então, e uma parte, quer dizer, e é verdade, fazendo um diálogo aqui com o que o Sérgio colocou, que uma parte da produção de energia vai atender o luz para todos, mas também é verdade que uma parte grande da produção de energia vai ser consumida na produção de alumínio, na produção de petroquímicos básicos, na produção siderúrgica, que tem a ver com esse modelo de inserção internacional. Então, se a gente está na hora de discutir a estrutura de produção e consumo, é fundamental a gente sair um pouco desse destino, entre aspas, que nos foi colocado nessa divisão internacional do trabalho e pensar alternativas, inclusive, da estruturação de produção. E aí me chama a atenção o fato de que o tema da integração regional, que seria, digamos, um tema interessante, pelo qual se escaparia desse dilema, e onde, durante algum tempo, foi jogado um peso muito grande, hoje em dia caiu para um nível muito baixo na agenda de discussão sobre um projeto estratégico. E eu acho que a gente tem um caminho a andar por aí. Vejo, por exemplo, com muita tristeza o fato de que o Brasil joga pouco peso na Constituição do Banco do Sul, que estava logo ali na esquina, que seria um elemento muito importante para a integração regional, e fica discutindo uma coisa nova, que é essa história do Banco dos BRICS, que a gente nem sabe aonde que vai dar e, digamos, pode, inclusive, reforçar a nossa relação com a China, que é uma relação muito complicada, porque é uma relação que, levada adiante no modelo que está hoje desenhado, vai fazer a gente sentir saudade da relação colonial que tinha com a Europa. Essa é uma coisa a ser pensada e avançada na discussão. E o último ponto que eu queria colocar sobre esses macro temas do mundo internacional é a necessidade da reforma da arquitetura financeira internacional. Essa foi citada aqui, o FMI absolutamente perdeu o seu papel regulador. Eu acho que a gente tem que jogar peso nessa discussão, porque essas instituições que existem hoje, elas existem para alavancar esses mecanismos da liberalização financeira, que nos deixam reféns. E a gente tem que, eu acho, estudar duas possibilidades. Uma vai, digamos, por dentro, a tentativa de reformar essas instituições e, de alguma forma, tentar voltar elas para o papel originário que elas foram constituídas, que deveria ser a regulação financeira internacional. Agora, se isso não for possível, como a gente está vendo uma série de resistências, eu acho que tem que começar a avançar no sentido de propor alguma nova estrutura de regulação. Mesma coisa para o comércio. Hoje, a situação do mundo comercial é de completa hipocrisia. De um lado, todo mundo, o mundo inteiro adota medidas protecionistas, e, do outro lado, o discurso de todo mundo é contrário a medidas protecionistas. Então, você tem, digamos, o faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, generalizado no mundo. E eu acho que esse é o momento para avançar no sentido de ter um comércio mais regulado. Ou seja, o importante é você ter um comércio justo e não um comércio livre. O comércio deve ser um elemento possível para avançar no sentido do desenvolvimento, mas não deve ser a única via ou a via que acaba se impondo e que acaba gerando uma camisa de força na busca de outras alternativas de desenvolvimento. Então, eu acho que esses, digamos, são os macrotemas. E a última coisa, a última linha de coisas que eu queria colocar, dada a escassez de tempo, é o papel do setor público, no caso do Brasil. O Brasil, não é à toa que a gente está fazendo aqui essa discussão e tem, digamos, os fundos de previdência em discussão, o BNDES. O Brasil é um país onde o papel do setor público, seja do financiamento orçamentário, seja do financiamento através desses outros mecanismos, tem, digamos, uma relevância muito grande. E isso deveria chamar a atenção a gente aos condicionamentos que o Estado pode fazer quando coloca esses seus fundos, que são fundos públicos de toda a sociedade, à disposição de uma estratégia de desenvolvimento. Quer dizer, o setor público no Brasil tem uma capacidade de guiar esse processo de desenvolvimento através desse controle que tem sobre os fundos que disponibiliza. Eu acho que isso é importante a gente levar em consideração. Não só diretamente, ou quando um fundo de pensão participa de uma empresa, etc., e tem, ou o BNDES, através do BNDESPAR, e tem lá a representação nos conselhos, ele tem que pressionar as empresas no sentido do desenvolvimento que interessa à sociedade brasileira. E, na questão tributária, eu chamaria a atenção também que a gente tem um processo, e esses últimos anos têm deixado isso claro, um processo tributário que a gente vai ter que discutir em algum momento. Porque, na verdade, quem financia a estrutura tributária do Brasil, quem financia tudo isso que a gente está discutindo, são os mais pobres na sociedade brasileira. A estrutura tributária do Brasil é extremamente regressiva, os mais pobres são os que mais pagam, e isso está ficando claro exatamente a partir de 2003, quando se faz uma política ativa, de aumento do salário mínimo, de programas de transferência de renda. Enquanto você vai subindo a renda dos mais pobres, eles vão consumindo mais, aumenta a arrecadação tributária e aumenta muito rapidamente. Então, isso está sendo feito sem aumentar a alíquota nenhuma, até o contrário. Se você vê, nos últimos anos, alguns impostos deixaram de existir, caso da CPMF, você teve, digamos, alguns anos em que você teve processos de isenção fiscal sendo usados para a tentativa de reativar a economia, de novo, agora está sendo utilizado isso. De qualquer maneira, a carga tributária cresce, e ela cresce porque os mais pobres estão pagando. E os mais pobres estão pagando consumindo alimentos, consumindo produtos absolutamente básicos. Então, eu acho que é necessário a gente ter uma carga tributária razoável, no sentido que o Brasil é um país que tem muita coisa a ser feita ainda, e é importante colocar esses fundos à disposição, inclusive desse processo de redirecionamento do desenvolvimento. Agora, é injusto que sejam os mais pobres, exatamente, arcar com esse financiamento. Essa é uma outra discussão que eu acho que a gente tem que colocar em algum momento, quando discute aí os mecanismos de financiamento do desenvolvimento. Obrigado. 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 Amém.